Olá, tudo beleza? Rodrigo Girardelli aqui do China Gate. Hoje eu quero falar com você sobre como não empatar o seu capital de giro na sua importação ou como empatar menos capital de giro na sua importação. Quando eu falo empatar, eu quero dizer não despender, não parar, não gastar tanto capital de giro na importação que é, sabidamente, uma atividade que retém bastante seu capital de giro. Bom, se você não sabe o que é capital de giro ou se você ficou curioso para saber o que eu vou te explicar nesse conteúdo, segura a vinheta que eu já venho aqui detalhar para você. Show de bola que você está aqui. Capital de giro é o dinheiro, o montante financeiro necessário que você precisa ter para girar a tua empresa. Tecnicamente é chamado de capital circulante líquido. Ele é o dinheiro que você tem que colocar para comprar os produtos e pagar todas as despesas e manter aquele dinheiro na sua empresa girando, certo? Até receber dos seus clientes. Basicamente, o capital de giro, numa aula bem básica, ele vai primeiro para o fornecedor, do fornecedor ele vira estoque, do estoque ele vira venda, da venda ele vira contas a receber, das contas a receber ele vira dinheiro de novo. Então o tempo entre você pagar para o fornecedor e receber do cliente é chamado de ciclo de caixa e o tanto de dinheiro que você tem que colocar durante esse tempo é chamado de capital de giro. Na prática, sem técnica nenhuma, é assim. É o tanto de dinheiro que você tem que ter para rodar a tua empresa e pagar as contas tudo certinho. Bem, a importação, ela retém muito capital de giro porque você faz todos os pagamentos antecipados. Você geralmente paga os produtos lá na China antecipadamente, 30% no pedido, 70% no embarque, depois embarca para o Brasil, ao chegar no Brasil você vai pagar todos os impostos, os custos, armazenagem, frete, seguro, daí paga o frete rodoviário até a sua empresa e é aí que você vai começar a vender, é aí que você vai começar a faturar e é aí que você vai, dali a algum tempo, provavelmente você vai faturar a prazo, então dali a algum tempo que você vai passar a receber. Então, para os importadores isso é um problemão, porque quanto mais você vende, mais você precisa de mercadoria e quanto mais de mercadoria você precisa, mais dinheiro você precisa. Então aqui eu vou soltar para você três técnicas que podem te ajudar a reduzir o capital de giro aí na sua importadora, seja você que já tem uma importadora, seja você que quer ter uma importadora. Vamos lá? Técnica número um, escolha produtos que tenham uma alta margem de lucro. Por quê? Produtos que tenham baixa margem de lucro, você não consegue fazer essa técnica que eu estou te falando, certo? Produtos que tenham alta margem de lucro é muito mais fácil você maximizar o seu dinheiro. Ah, Rodrigo, isso é fácil? Não, não estou falando que é fácil. Eu tenho no China Gate, nosso canal do YouTube, quase 50 oportunidades, a maioria delas de alta margem de lucro. Agora, se você trabalha, por exemplo, com, sei lá, papel, material de escritório, cadeiras para escritório, toners para impressão, então essa técnica não funciona porque a margem de lucro é muito pequena e aí você vai ter que ter mesmo capital de giro, porque você vai ganhar em cima do giro e não vai ganhar em cima da margem. Agora, quais outros produtos que você pode ter uma margem de lucro alta? Pet shop, utilidades domésticas, bijuteria, papel de parede, artigos de decoração. Bom, eu tenho vários outros exemplos, depois você vê lá no nosso canal de oportunidade. Então, número um, escolha produtos que tenham margem de lucro. Nós já tivemos, eu e um sócio meu, uma importadora de artigos de pet shop. Nós conseguimos triplicar o preço. Comprava por 10 e colocava para vender no atacado por 30. Aí dava o desconto, vendia a prazo, tudo, no final saía aí por 2.2, 2.5 de markup. Ou seja, comprava por 10, vendia. Já descontado o líquido, os juros do financiamento, já descontado os descontos sobre a venda, sairiam em torno de R$22 a R$25. Ou seja, a gente mais que dobrava o capital a toda a importação. Na média, tem produto que você vendia, a gente comprava por 10 para vender por R$90 e tinha produto que a gente comprava por 10 para vender por 10 mesmo, porque, digamos, não foi uma compra bem feita. Mas na média, a gente conseguia mais que dobrar, certo? Isso acontecia dois anos atrás. Hoje eu não sei se acontece, porque nós descontinuamos essa atividade. Então, dica número um é essa. Tenha produtos, revenda produtos, especialmente se você está entrando no ramo de importação agora, revenda produtos que têm uma alta margem de lucro. Isso é muito, muito, muito importante. Dica número dois. Dica número dois é o seguinte. Quando você for importar, você vai embarcar os produtos. Geralmente, você vai pagar, vai demorar uns 20 a 30 dias para ficar pronto e daí o produto vai ser embarcado. Quando o produto embarcar, vai demorar em torno de 30 a 40 dias, às vezes mais, uns 45 dias para chegar aqui no Brasil e vai demorar mais uns 10 dias ou 15 dias para você retirar. Vamos arredondar essa conta. 45 dias para navegar, mais uns 15 dias para retirar do porto. Então, do momento que sai da China até o momento que chega na tua empresa, nós estamos falando de 60 dias. E nesse tempo, você vai fazer o quê? Vai ficar paradão aí na sua empresa? Não, vamos trabalhar. Você, nesse tempo, provavelmente já pegou as amostras antes ou já tem as fotos do produto. Vamos trabalhar no marketing, vamos trabalhar no catálogo, vamos trabalhar no site, vamos trabalhar com os principais clientes, os 10 principais clientes. Bota teus vendedores para ligar, bota teus vendedores para visitar e já para fazer o pré-pedido. Dá uma condição especial para aqueles camaradas. Faz um lançamento dessa importação, lançamento dessa campanha. Olha, vai chegar esse produto, é novidade, dá uma olhada na foto, já vamos tirar o pré-pedido. O pré-pedido não quer dizer que é obrigado o cara a aceitar, mas você já vai organizando e muitas vezes você já vai até vendendo, esgotando alguns itens antes mesmo de chegar, porque você tem um período grande, 60 dias. Então, você trabalha forte para que quando chegar o seu produto, você, de fato, comece a vender imediatamente. imediatamente. Então, use esse tempo para fazer a pré-venda, para fazer toda a função de marketing junto à sua equipe de vendas, junto à sua equipe de marketing, de e-commerce, aí eu não sei como que você vende, como você quer vender, para que quando chegam os produtos, você já tenha esse tempo ganho para você. Certo? Essa é a dica número 2. E a dica número 3, ela é uma sequência da dica 2, ou seja, quando chegar os produtos, você já faz o lançamento e começa a faturar rapidamente tudo aquilo que você já vendeu na pré-venda, faz uma ação focada, pode trabalhar com metas, então você já sai vendendo, sai faturando, certo? E você já começa a recuperar o dinheiro que você investiu, nesse caso, há uns 90, 75 a 90 dias atrás. Então, você não vai esperar chegar para você começar a vender, para você começar a faturar semana que vem, ou daqui 15 a 20 dias, quando a mercadoria chega, porque você vai perder uns 30 dias ali. Não, quando a mercadoria chegar, você organiza o seu estoque, faz a entrada, confirma tudo, tudo belezinha, já sai faturando aqueles pré-pedidos, e daí as chances são que todas as vendas que você já tenha feito previamente, mas um bom lançamento, bem orquestrado, aqui na primeira semana, ou nos primeiros 10 dias de venda, você já vende um montante suficiente para fazer o segundo pedido. Então, você já recupera. Por isso que eu falei que tem que ter um produto com uma margem de boa alta, uma boa margem de lucro, margem de lucro alta, aliás. Por exemplo, se você pediu, sei lá, 100 mil reais, agora o valor de venda aí vai ser 200 mil reais, você já fez uma parte da venda antes, sei lá, talvez 20, 30 mil reais, você já faz uma outra parte da venda agora, bem focado, e você já vai ter o dinheiro necessário para botar o pedido novamente do próximo embarque lá na China. Então, assim, você consegue antecipar toda essa função de venda e já começar a utilizar a grana. Não sei aí o prazo que você vende, né? Você vende muito a prazo, muita vista, mas, de fato, você já tem a segurança, os boletos ali na sua carteira para você trabalhar e já fazer o pedido novamente. Dessa forma, você vai conseguir operar no comércio exterior, operar com importação, utilizando menos capital de giro do que se você esperar chegar o produto, para daí esperar vender, para receber. Ou seja, lembra que eu falei do ciclo de caixa? Você reduz o seu ciclo de caixa, logo você reduz o montante financeiro que você precisa para operar. Bem, essas são as três dicas que eu queria conversar com você e se você quiser aprender mais sobre importação, eu tenho um curso grátis de quatro aulas. É um curso muito bacana, ele ainda está de graça, estou pensando em empacotar ele para vender porque o feedback tem sido muito bom. Você, por enquanto, pode se inscrever gratuitamente. É um presente que eu estou te dando se você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo ou em algum lugar nessa página. para que você deixe o seu e-mail e eu automaticamente já te mando, já programei os e-mails aqui, eu a cada dois dias te mando os comentários. Esse curso é muito legal, tem a videoaula lá em cima, você pode ver online mesmo. Aí o seu smartphone, tablet, computador, pode ver na sua empresa, com a sua família, sei lá, quem que, se você trabalha com a sua família ou não. E logo abaixo das aulas tem o material para download e logo abaixo do material para download tem os comentários que você pode fazer e eu mesmo respondo no tempo que eu tenho. E a galera ali se ajuda, muitas pessoas, mais de 13 mil pessoas já passaram por lá, tem vários comentários nas salas, então às vezes até alguns alunos já entram respondendo, é muito bacana. Agora, se você de repente não quer saber de curso, a gente não vende só curso não, nós temos uma parte educacional e temos uma parte de consultoria, certo? Nós podemos te ajudar do momento que você está aí agora até a chegada do seu container na sua empresa. Olha só que beleza, esse é um momento muito legal quando chega o container, abre o importador, fica extasiado ali de ver os produtos e se tudo der certo já tem pré-venda, já tem os vendedores loucos ali para pegar aqueles produtos para vender. É um momento muito bacana, a gente pode te ajudar nisso. Completo, do momento que você está até a chegada do container. Pesquisando fornecedores, fazendo os custos, consolidando embarque, juntando as cargas na China, gerenciando toda a sua importação, vendo a questão de licença de Anatel, Anel, Inmetro, Anvisa, tudo que você precisar, a gente está bem à vontade para te atender, seja você, já um importador frequente, ou especialmente se você é um novo importador, quer começar a importar agora, quer expandir os seus negócios através de importação, se você está aqui nesse vídeo até agora, com certeza você está muito afim de importar e eu estou muito afim de falar com você. Vai no ChinaGate.com.br, lá em cima tem uma barra vermelha, clica e abre o atendimento, você vai preencher um formulário de um ou dois minutos, automaticamente eu recebo esse formulário e entro em contato com você, por e-mail, por telefone, por Skype, do jeito que a gente conseguisse se comunicar. Só não estou falando por WhatsApp ainda, porque nossos sistemas não estão integrados com o WhatsApp por enquanto, eu estou vendo uma forma de fazer isso, mas com certeza a gente vai se comunicar. Coloca o e-mail certinho, o telefone certinho para não perder essa oportunidade, o atendimento é gratuito, aí se você precisar de um serviço de consultoria depois nós vamos te oferecer e se você topar a gente, quem sabe pode até trabalhar junto aí. Tranquilo? Então é isso, muito obrigado, eu sou o Rodrigo Giraldele, valeu por estar aqui, até aqui no finalzinho desse vídeo a gente se vê. Ah, esqueci, compartilha esse vídeo com alguém, legal? Compartilha esse vídeo com alguém, dá um comentário aqui embaixo se você quiser, dá um like se você gostou e não se esqueça, assina nosso canal aqui, porque toda vez que eu publico um vídeo novo sobre oportunidades de importação, viagens para a China, busca de fornecedores, segurança na importação, esse tipo de coisa, você fica sabendo automaticamente, porque o YouTube dá um... notifica você ali, beleza? Faz isso agora aí, assina nosso canal, compartilha esse vídeo, porque quando você compartilha ele ganha mais relevância, ele vai mais e mais e a minha missão vai atingindo aí o seu propósito, legal? Agora sim, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho